Eu sou o Cabo Daciolo, servo em Deus vivo. Sou senador, eleito com quase 80% dos votos do meu estado. Que eu sou candidata à presidência da república e que a gente possa ter, de fato, uma república de verdade. Eu tenho compromisso em fazer esse país voltar a crescer. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente, ou não? Boa noite ao ex-presidente Lula, que deveria estar aqui. Que eu sou candidata à presidência da república. Se você acha que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. Sou candidata à presidência da república. 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 Obrigado.